Com o objetivo de reforçar os laços de amizade e dividir experiências e estratégicas turísticas com as cidades irmãs de Cubatão, a Secretaria de Turismo realizou um painel de debates no auditório do Instituto Federal de São Paulo. Estiveram presentes os secretários de turismo das cidades de Água de São Pedro e Serra Negra. Cidades Irmãs é uma coisa que ficou parada por muitos anos, então ele trouxe à tona esse assunto, está reunindo essas cidades para estar trocando experiências, principalmente as cidades que são turísticas e a gente junto pode trocar experiências e crescer com esse debate e um ajudar o outro. Sem dúvida nenhuma é um momento muito importante, ainda mais fazendo esse encontro aqui numa faculdade de turismo. As chamadas cidades irmãs são municípios que possuem uma relação paradiplomática, estabelecendo laços de cooperação que abrangem âmbitos como cultura, saúde, educação, transportes, meio ambiente e desenvolvimento econômico. Além das cidades participantes do painel de debates, Cubatão também é cidade irmã de Itacoaritinga, Conchal, Campina Grande, Melipia no Chile e Aveiro em Portugal. A troca de experiência, como a gente teve aqui hoje, trazendo vários cases de sucesso, todo o nosso planejamento, tudo o que acontece entre essas cidades é de extrema importância para o desenvolvimento, não só do turismo local, mas também de todas as cidades com irmãs. E eu acho que esse trabalho, se ele for feito com planejamento, ele pode dar um grande resultado para todas as cidades. Além dos secretários das duas cidades irmãs, o evento contou ainda com a presença de representantes de municípios da região, de servidores do campus e de alunos do curso superior de bacharelado em turismo. Abriu muito a minha mente, com várias possibilidades e também eu achei muito importante ele mostrar as possibilidades e até diferentes estratégias que a gente tem para seguir. Além da gente estar sendo ensinado dentro da área do turismo, vai também trazer a experiência e mostrar a visão que eles têm de pessoas que vivem na área para pessoas que ainda não têm o conhecimento necessário. Então eu acho que isso vai agregar ainda mais essa parceria que está sendo feita. Uma ótima oportunidade para a gente ter contato com cidades que são importantes regiões turísticas e que agrega bastante no nosso conhecimento sobre o que é bom, o que pode melhorar. E é essencial hoje para o momento atual que a gente vive. Foi bastante, ajudou acho que demais o pessoal que está cursando turismo aqui do IFE e também acho que as cidades têm que ter essa interação, têm que ter esse contato, essa troca de experiências para fomentar o turismo na cidade e ao mesmo tempo desenvolver mão de obra para atender essa demanda que com certeza agora, com o final da pandemia que a gente espera, possa ser mais bem atendida com profissionais de qualidade, profissionais que estejam capacitados a receber essa demanda. Para a diretora de ensino da instituição que abriga o único curso de bacharelado em turismo da região, essa é uma forma de aproximar os estudantes da realidade do mercado de trabalho. É um evento bastante importante, ele incentiva o aluno a querer estudar mais os conteúdos do curso e também ele tem esse potencial de trazer uma parte prática, uma visão, uma outra visão de aplicações daquilo que eles vêm estudando. Então dá incentivo para continuar, ter perspectiva profissional na área e pensar também nas parcerias possíveis dentro do próprio município e com outros também. O secretário de turismo de Cubatão também avaliou como positiva a aproximação entre as cidades irmãs e garantiu que outros eventos como este ocorrerão em breve. Então nós aproveitamos a oportunidade de hoje para interagir com os nossos irmãos, com as cidades da região que vieram aqui, para a gente aprender um pouco mais, entender aquilo que a gente pode acertar, como é que a gente pode fazer, ter de exemplo dessas cidades, de experiência que eles tiveram no passado e que a gente pode usar nesse momento com a nossa cidade. Então os secretários que estiveram aqui trouxeram exemplos muito legais, os alunos participaram muito conosco e a gente tem expectativa de que a gente, agora nessa retomada, a gente tenha mais atividades como essa, pense mais o turismo, empodere mais o trade da nossa cidade e atraia mais visitantes para Cubatão. Legenda Adriana Zanotto